E quem começa é o nosso Rodrigo Constantino. Fala, Consta, boa tarde pra você. O que muda com a chegada do Ciro Nogueira? Oi, Paulo, tudo bom? Pra mim seria positivo pro país se atrasasse em vez de um dia, talvez um ano. Olha, é óbvio que isso não é boa notícia, né? O presidente tentou dourar a pílula falando que sobre as críticas do passado, né? Não eram bem críticas, foi acusado de fascista pelo Ciro Nogueira. Então, um lulista, né? De que as pessoas mudam e ele realmente mudou em muitas coisas e tudo. É verdade, as pessoas mudam, o presidente mesmo mudou e pra melhor em muitas coisas, todo mundo pode mudar. Mas ninguém acredita que houve ali uma espécie de arrependimento sincero ou mudança genuína. O que a gente percebe e sabe, no fundo, é que esse centrão que é tão bem representado por uma figura como o Ciro Nogueira, que tá desde 95 aí na política, se eu não me engano, é fisiologismo na veia, né? São interesses em relação a se perpetuar no poder, pegar nacos do governo e ponto final, né? Por isso que muda de opinião, entre aspas, como nós, seres humanos normais, mudamos de roupa, né? Porque não existe uma roupagem ideológica de fato, né? E tudo isso significa exatamente aquilo que já falamos algumas vezes aqui, que o presidente é cada vez mais refém desse centrão. Paulo, eu tava querendo rever, porque hoje tá tendo muito debate nas redes sociais, a direita está muito fragmentada por conta da reação a esse tipo de notícia, né? Que mostra... o diagnóstico precisa ser claro, exatamente isso, o presidente cada vez mais na mão do centrão. E aí tem uns que acham que é uma boa estratégia, tem outros que acham que é inevitável, tem outros que acham que isso é uma traição imperdoável. Eu resgatei uma coluna minha de julho de 2018, julho de 2018. E o título dizia Bolsonaro vai decepcionar seguidores fanáticos, dois pontos. E isso é bom. Eu sou muito acusado por alguns detratores de ter mudado muito, e aí eles me chamam de bolsonarista e tudo mais. Não é nada disso. Eu apenas tenho a percepção, quero crer que com algum senso de prioridade, né? E de proporção do que está acontecendo. E é exatamente esse mecanismo querendo cada vez mais botar o cabresto em qualquer um que queira mudar alguma coisa numa guinada mais à direita, né? É ingovernável o Brasil sem o centrão. E era exatamente esse o teor da minha mensagem à época. Aqueles que eram mais jacobinos, achavam que você podia vencer uma eleição com uma mensagem revolucionária contra tudo e todos e colocar um projeto desses em prática, iam quebrar a cara. Era isso que eu estava dizendo lá. Não mudei. Acho que é exatamente isso. Agora, é triste para o Brasil como um todo perceber que nós somos sempre reféns dessa mesma patócrita. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem muito jeito, ainda mais com o presidente sendo colocado em escanteio com vários pedidos e até super pedido de impeachment, né? Ele é cada vez mais frágil em relação a essa necessidade de governabilidade e de blindagem, de sobrevivência no cargo, né? Então, é como dizem os conservadores aqui nos Estados Unidos. It is what it is. A política é o que é, não é o que nós gostaríamos que fosse. É a arte do possível. Tudo isso significa que o governo vai ter agora uma postura mais pragmática, se a gente quiser usar um eufemismo, o que na prática significa deixar de lado aquelas pautas ideológicas, radicais, conservadores. Leia-se aquilo tudo que uma boa parte dos 58 milhões de eleitores do Bolsonaro queriam. Por outro lado, garante alguma chance maior, sem dúvida, de avançar com as pautas reformistas na economia. É disso que se trata, Paulo. Tem que sacrificar alguns anéis para manter os dedos.